Era por volta de 7 horas da noite quando os fogos de artifício começaram a explodir nos céus da cidade Internautas gravaram o momento pelo celular De acordo com imagens da internet, a ação foi realizada em comemoração aos dois anos de uma facção criminosa na capital amazonense Após a queima de fogos que foi registrada em todas as zonas da capital amazonense O governador Wilson Lima determinou que as forças de segurança começassem uma operação para prender os envolvidos nos atos Olá meu amigo, minha amiga, péssima noite para a bandidagem Determinei que todo o efetivo da polícia militar, da polícia civil fosse para as ruas Para colocar a bandidagem no seu devido lugar, no Camburão Até agora aproximadamente 50 já foram presos, desses envolvidos nesse showzinho do início da noite Nós não vamos permitir que criminosos tirem o sossego da nossa população Um balanço da Secretaria de Segurança Pública, apresentado na tarde desta sexta-feira Aponta que 55 pessoas foram presas por envolvimento na queima de fogos Não tem por que admirar uma ação como essa Não apoie alguém próximo a você para se envolver nesse tipo de crime Porque ele vai morrer rápido Então denuncie, isso não é questão legal ou não legal É questão de conscientizar a sociedade de que esse tipo de prática criminosa leva à morte Também foram apreendidas duas escopetas, 10 kg de entorpecentes, munições e caixas de foguetes A análise desse tipo de crime A análise do que é difícil A análise do que é necessário A análise da doute Então a análise dairs Quebrar que é necessário